O que vive sem destino neste mundo de predição Vem a Cristo que conserte salvação, verdadeiro, verdadeiro Tu que estás sem esperança neste mundo cruel de dor Vem a Cristo e não vacis Pois fechama com grande amor Deixa a Cristo quando diz que segue a Ele com emoção É só Ele o meu caminho É o autor da eternal redenção Pecadores somos todos Mas Jesus veio nos salvar Para um dia na sua glória A coroa da vida nos dá A coroa da vida nos dá Que neste mundo o pecado liberou Por amor santo e profundo A seu filho enviou Para vencer o pecado E nos libertar Tu também pode ser salvo Pois Jesus pode ser salvo Vai a Ele sem tardar Vai ao Mestre sem tardar Oh, o queijo O queijo Da prisão Do teu pecado, Cristo quer te libertar Ele foi crucificado para te regenerar Crê em Jesus, o Cordeiro, que te salvará Servo és do teu pecado Morto estás no teu pecado Crê somente viverás Para Cristo viverás Ouve a voz que te convida Para ouvidos ao teu Deus E terás a nova vida Que por graça tem os céus Quer te remir, Jesus Cristo E te dar a paz E ao fim, na sua glória No esplendor da sua glória A vida eterna alcançará Galardão alcançará A vida eterna alcançará Galardão alcançará Galardão alcançará Galardão alcançar Galardão alcançará Amém. 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 Enche em todo mundo a vaidade, pois ela te quer seduzir. Na graça e na santidade, Jesus pode permitir, oh, venha Jesus, que por nós morreu sobre a cruz, seu sangue prechoso ele derramou, e com Deus nos reconcilhou. Amém. Amém. Propósito firme e constante, esteja em teu coração. Amém. 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 Cristo Pai te quer entrar, quer ter em mim, por seu amor, para ter e por auxiliar. Com Deus o Pai, oh formador, sem desbater em teu coração, esse é o chamado do Senhor. Tens por Ele a salvação e o perdão do Criador. Amém. 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 Senhor, tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Senhor, tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Senhor, tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Senhor, tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Senhor, sentes bater em teu coração e o perdão do Criador. Tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Água viva sai do manancial que é Cristo redentor. Ela traz dos céus vida eternal e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber. Só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer. Mas a de Jesus nos faz viver. Água viva dá fonte de amor. Só Jesus nos faz viver. Só Jesus nos poderá. Água viva. 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 Água... Água... Amém.